Tchau, tchau. Ah, você também? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você está com a mão? Wow! Olha, olha! Olha! É a raiva! Você acaba de ver. Olha! Vem! Vem, por favor! Você anda bem! Você vai ver! Você vai ver. Vocês vão ver. é o Jardim é o Jardim Nicolê Grinou E aí E aí E aí E aí